Cara, eu não tô nem acreditando, eu acabei de gravar esse vídeo e eu perdi o vídeo, tá ligado? A hora que eu fui ver, a câmera não gravou, nossa, a memória encheu e agora eu tô tendo que refazer de novo. Então, por favor, assista esse vídeo até o final pra valer esse trabalho todo que eu tive. E, cara, esse vídeo é como eu me tornei uma pessoa melhor, sabe? Como que eu me tornei uma pessoa melhor? Eu vou te explicar nesse vídeo. Então, assiste até o final pra você entender o meu ponto. É importante que você assista até o final pra você entender o que eu tenho a te dizer pra, assim, você conseguir comentar alguma coisa aqui que seja interessante pra todos nós, né? Então, vamos lá. Eu me tornei uma pessoa melhor, tanto no profissional, quanto na minha vida pessoal, analisando os erros, né? Mas olha a questão. Eu percebi que eu tava sendo um péssimo vendedor. Mas um péssimo vendedor, uma pessoa super ignorante. E como que eu percebi isso? Ouvindo reclamações, obviamente. Reclamaram bastante de mim. Até o meu próprio patrão reclamou de mim. E eu falei, cara, realmente eu não posso ser assim, né? Uma pessoa ignorante, sem educação. Eu não quero ser uma pessoa ignorante, sem educação, né? Porque ninguém merece, ninguém merece, tá ligado? Ouvir desaforo de uma pessoa que teve um dia ruim, mano. Se você teve um dia ruim, guarda pra você. Como que eu percebi essa questão? Como ser uma pessoa melhor? Ontem mesmo, eu fui numa padaria. E nessa padaria, né? Cheguei, bom dia, tudo bom? Eu quero isso daqui, isso daqui, isso daqui. Beleza. O cara tava organizando lá pra mim. E começou a conversar com outro cara. E deu atenção pro outro cara. E eu esperando lá meu pedido. E ele conversando com outro cara. E aí eu fiquei assim, caramba, velho. Eu quero meu pedido aí logo pra ele poder ir embora, né? E tal, tô atrasado e tudo mais. E o cara dando atenção pro outro lá. E cadê o meu pedido, tá ligado? Tipo, eu cheguei na frente, né? Eu tava lá primeiro. Então eu fiquei meio bravo com isso. Falei, cara, porra, não pode acontecer. Eu não posso, eu não posso deixar acontecer isso. E aí eu procuro melhorar no meu trabalho, tá ligado? Tipo, se eu tô atendendo na pessoa, eu tô atendendo na pessoa. Se alguém tá falando, só um minutinho já fala com você aí. Entendeu? Então assim, dá atenção pra pessoa, sabe? Ser uma pessoa educada. A pessoa chegou pra falar com você. Opa, bom dia, boa tarde, tudo bom? Ah, às vezes a pessoa não falou bom dia. Já chegou. Bom dia. Não sei o que, não sei o que. Então assim, o mínimo de educação possível, cara. Entendeu? Que é o bom dia, boa tarde. Seja uma pessoa educada, sabe? Seja uma pessoa educada, por mais difícil que seja. Eu sei que é difícil ser uma pessoa educada, sabe? Às vezes a gente não tem esse costume. Mas se você ir colocando esse costume na sua rotina, você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais educada. É muito bom conversar com alguém assim, educado, sabe? E eu percebi pra mim. Como que eu posso ser uma pessoa melhor? Eu posso começar sendo uma pessoa melhor? Sendo um cara mais educado, mais atencioso. Prestar mais atenção no que a pessoa tá falando. Olhar mais no olho dela. Pra mim é muito difícil olhar no olho de alguém, velho. É muito difícil. Eu sofro muito com isso. Mas eu tô tentando olhar mais no olho. Quando a pessoa tá falando, eu olhar mais no olho dela. Porque a pessoa se sente mais importante, sabe? A pessoa se sente melhor quando você olha no olho dela. E ela percebe que você tá tentando entender o que ela quer dizer, entende? Então, são coisas que melhoram muito, sabe? No dia a dia em si, cara. No dia a dia em si. Isso serve tanto pro pessoal, tanto pro profissional, sabe? Dar bom dia, boa tarde, boa noite, com licença. Por favor, por favor. Então, assim... O mínimo que você pode ser, pra ser uma pessoa melhor, é começar sendo mais educado. Se você já é uma pessoa educada, parabéns. Parabéns mesmo, tá ligado? É muito difícil. Então, assim... Sempre que alguém me atende em algum lugar, eu percebo algum erro dela, eu vejo esse erro e tento não levar pra minha vida. Acredito que é assim também que funciona o filho, sabe? O filho de algum pai, de alguma mãe. Só uma suposição. Eu. É uma suposição. Não é que seja verdade. Eu. Sempre que eu vejo o meu pai ou a minha mãe errando em alguma questão, eu olho e percebo. Pô, realmente, não posso repetir esse erro. Eu acredito que o filho é assim com os pais. Ele percebe um erro dos pais e analisa. Pô, não, realmente, eu não posso. Eu percebi essa questão porque eu faço isso. Às vezes eu vejo um erro, falo, mano, é, não posso seguir esse rumo. Entende? Por exemplo, eu já vi tio meu bebendo muito. Eu acho que um tio meu morreu de cirrose, se eu não me engano, né? Então, foi ali que eu olhei e falei, hum, bebida não é interessante, cigarro não é interessante. Então, a gente aprende com os erros dos outros, tá ligado? É interessante a gente analisar o erro das pessoas. As pessoas estão errando sempre. A gente tá errando sempre. Então, além de analisar os seus erros, analise o erro das pessoas e pra você perceber o que é melhor pra você, entende? Mas não é analisar o erro dos outros e ficar julgando a pessoa, não, pô. Você vai analisar o erro de alguém ali e tomar pra você. Falar, pô, eu não vou fazer isso porque, né, eu vi que ali não tá certo. Então, é uma parada muito da hora. Sempre que eu vou em algum comércio, eu analiso. Falo, pô, o cara foi meio ignorante comigo. Eu não posso ser ignorante porque é ruim, tá ligado? Você se sente mal quando alguém te trata ruim, você sendo um cliente. Então, eu analisei isso pra mim. Eu preciso ser uma pessoa mais educada, mais atenciosa, olhar mais no olho. São os mínimos detalhes que vão te fazer ser uma pessoa melhor, sabe? Quando eu falo isso, obviamente, eu já falei. É tanto no profissional quanto no pessoal. Se algum amigo seu vier falar com você, olha no olho dele, presta atenção, entende? Então, assim, pra ser uma pessoa melhor, seja mais educado, sabe? Essa é a palavra-chave. Seja mais gentil, seja mais educado, sabe? Agradeça mais pelas coisas. Pô, obrigado pelo café, meu brother, obrigado. Entendeu? Meu brother. Foi engraçado essa porra aqui. Então, assim, é simplesmente isso, cara. Seja uma pessoa mais educada, uma pessoa mais gentil. Não fica discutindo com as pessoas, tá ligado? Tipo, é isso. Eu vou ensaiando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha assistido até o final. Como eu tinha dito no começo do vídeo, eu perdi o vídeo, cara. Eu gravei o vídeo todinho. Falei tudo bonitinho. A hora que eu fui ver, a câmera não tinha gravado. Então, é... Acontece, tá ligado? Coisa de youtuber. Então, é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Vou deixar dois vídeos aqui, ó. Caso você queira assistir. E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.